Sejam todos bem-vindos no Boteco de Jusceles! Está no gosto da moçada, quero ver você sorrindo, bem juntinho da levada, nossa casa é animada, está no gosto da moçada, quero ver você sorrindo, me sambando essa levada, se sambar no miudinho, eu vou sempre devagarinho, eu tô, me faz ficar contente, mexe com a emoção da gente, levantando a batucada. Tem sempre um samba recente, um samba crescente que nos traz emoção, quem chega tristonho da vida já se contagia em nosso refrão, às vezes até falta uma ginga, mas a gente agita. Batendo na palma da mão Chega mais pra cá, vem cá se divertir, curtir um pagodão e a gente faz...